É galera, agora o YouTube detonou mesmo com os nossos canais, inclusive o meu O YouTube até o ano passado ainda, os canais que estavam fazendo os vídeos, mesmo tendo poucos inscritos Eles conseguiam monetizar os seus vídeos, mesmo tendo 20, um exemplo, 45 inscritos Os canais conseguiam monetizar os vídeos que produziam para o YouTube Só que a nova lei do YouTube agora é tipo, você precisa de mil inscritos para poder os seus vídeos gerar receita, gerar monetização Se você é um canal que não tem mil inscritos, pena, viu galera? O YouTube está com uma nova lei de diretrizes autorais, o que o YouTube é quem manda Chegou uma mensagem para mim no meu e-mail, dizendo que eu tenho que atingir mil inscritos até dia 20 de fevereiro Porque se eu não atingir os mil inscritos, a minha monetização vai altamente se desconectar Isso, eu vou postar um vídeo e ele vai estar lá só atingindo uma visualização Claro, aí você diz, ah Javonho, quer dizer que tu grava vídeo só para ganhar dinheiro, né? Quer dizer que tu grava vídeo só para animar as pessoas Claro, e o YouTube é um trabalho sim, né? Desde quando você se esforce para ter bons conteúdos Desde que você se aprimore com aquilo Ah, vou ser só YouTube Vou fazer vídeos com qualidade Com bons anúncios, bons conteúdos Para me gerar uma boa receita Só que eu fiquei para baixo, galera Porque tipo, eu fiz meu canal em 2016 Não estou lembrado o mês, mas já está com quase um ano Eu fiz o meu canal, já atingindo 23 inscritos, 53, foi evoluindo Demorou no máximo uns 3, 4 meses para eu poder gerar a receita, né? A monetização dos meus vídeos Deu muito trabalho, tive que mandar endereço de casa, número não sei de que Então agora ele vem com a nova lei Querendo desmonetizar esses canais que não tem mil inscritos E acredito que não foi só para mim que chegou essa mensagem Eles mandaram esse e-mail para outros canais pequenos Dizendo que a gente tem que atingir mil visualizações Quer dizer, mil inscritos E se a gente não atingir, o canal vai ser altamente desmonetizado Os vídeos estão lá só mesmo tendo visualização E isso entristece a gente, né? Porque quando a gente faz um vídeo, né? Não é interessa adicionalmente em ganhar dinheiro, mas... Claro que a gente perde muito tempo na editação Seria bom ganhar um trocadinho com isso, né? Assim a gente compraria mais equipamento para o cenário, né? Dos canais, tipo o meu, né? Tipo agora eu vou ter que atingir mil inscritos Claro, nunca vou deixar de gravar Sempre está postando vídeos todas as semanas Mas a partir do dia 20 Se eu não atingir essa meta de meu inscrito Vocês estarão vendo o meu vídeo Mas eu não vou ter um lucro com isso, né? Com o meu trabalho, né? De ter um... Comprar um equipamento a mais Uma iluminação, né? Eu sempre falei que... Que ia mudar, né? O cenário Agora está um pouco difícil Então que vamos, né? Mesmo que o YouTube tenha botado essa lei Não vamos desistir, né? Eu quero pedir a todos vocês que são inscritos em meu canal Vocês que me acompanham Ou seja, eu tenho 378 inscritos Falta 702 inscritos para completar os mil Então se tem pelo menos 50 que assistem meus vídeos e me seguem Compartilhe a galera aí, por favor Para seus primos, seus amigos Compartilhe o máximo Porque até o dia 20 Acho que tem um... o quê? Quase um mês Não é um mês não, mas é quase Eu acho que se todo mundo compartilhar em geral Com o primo, com o tio Amigos no colégio Talvez eu consiga bater os mil Por quê, galera? Porque o meu medo não é nem isso Não é nem de completar os mil inscritos O meu medo é de YouTube vir aí com uma nova lei E querer excluir todos os canais que tem menos de 100 inscritos O meu já foi, o meu já era E aí? Será que vocês vão querer que meu canal acabe? O meu canal não poste mais vídeos para vocês Então se você é um dos meus inscritos que gosta do que eu faço Claro que vai mudar os conteúdos, vai sim Tudo tem sua hora, seu momento Se você é uma pessoa que gosta dos meus vídeos Não quer que o canal acabe Deixe seu like Comenta o máximo aí com seus amigos Mais uma vez eu falo, em geral Para mim atingir esses mil Que eu acredito que tudo com fé a gente realiza Mesmo que o meu canal não atinhe os mil inscritos Mas eu vou conseguir Eu acredito, eu tenho fé que eu vou conseguir os mil inscritos Vou Mas se eu não for, que eu não quero que isso aconteça Sempre eu vou estar postando os vídeos toda semana para vocês Me esforçando o máximo Com bons conteúdos para me fechar os mil inscritos E automaticamente o YouTube monetizar novamente o meu canal Porque é mais maravilha Vou gravar conteúdos com mais confiança Fazendo um trabalho do que Tipo, vou alegrar os pessoas Ainda que o YouTube venha fazer uma nova lei de zinar Os canais pequenos jamais poderão ser monetizados Não vai ganhar nem um centavo Vão ficar na miséria Gravando com celulares em ventre e PKZ Igual eu tenho um vídeo meu aí já Mas mesmo assim eu continuarei gravando vídeos para vocês Mesmo sem ganhar um centavo Mas os vídeos eu prometo que eu sempre vou Porque eu faço os vídeos Não é assim para ganhar dinheiro Para alegar muitas pessoas E eu gosto de fazer Mas é bom Ter um trocadinho para comprar Mais uma vez eu digo Comprar os equipamentos Para cada dia que passar O canal fica melhor E o Sinep também Então galera Passei só aqui para avisar para vocês Que o YouTube Mudou a nova lei do YouTube Os canais que são pequenos Jamais poderão monetizar os vídeos Se não atingir mil inscritos Então eu peço que você compartilhe esse vídeo Máximo aí Para geral, para todos os meus inscritos Para mim atingir esses mil inscritos Porque eu não sei Porque se meu canal for desmonetizado Eu vou ter que começar do zero É Porque você sabe O YouTube é quem manda E o YouTube é o dono Não posso perder esse canal De jeito nenhum Eu não posso Vai galera Deixa aí Se inscreve Comenta Compartilha Deixe seu like Compartilha o máximo Eu não sei mais nem o que pensar Se esse canal eu falei É Deixa de gravar aqui Porque eu não sei mais nem o que falar Se você gosta do meu canal E não quer que o canal acabe Comenta aqui embaixo no vídeo Deixa o like mais uma vez E compartilha em geral Para eu conseguir esses mil inscritos Tchau galera Até o próximo vídeo